Olha, pessoal, voltando aqui, né, pra mais um vídeo pro canal. O moço tá aqui a todo vapor, vocês viram aí no vídeo aí que já tá no canal, certo? O moço aqui tirando aqui as nossas ripas aqui, ó. Tá a todo vapor aqui, gente, então vamos lá. Ó, já tirou aqui já esse ripão. Acho que é ripão que fala. E tá aqui, ó. Ele vai tirar mais um ali, mas se Deus quiser não vai ter nenhum bichinho aí em cima, viu, gente? Porque ninguém merece trabalhar e os bichinhos caem na nossa cabeça, né, moço? É. Mas se Deus quiser não vai ter não, com fé em Deus vai tá tudo, tudo em paz aqui, se Deus quiser. Mas se Deus quiser não vai ter não, com fé em Deus vai ter não, com fé em Deus. Olha, pessoal, o nosso forro aí, ó. Sendo retirado. Olha em cima dele como é que tá, ó. Não tem bichinho não, né, moço? Não. Tem não, ó. Mas ele tá cheio de bolô, tá vendo, ó? Esses branquiçados aí, tudo bolô, ó. Tá vendo? Olha isso. Mas ele não tem bicho dentro, gente. O bicho, ele tá em cima da lona. Que é onde veio a cobra, ela tá em cima da lona. Se ela estiver por aí, né, moço? Eu acho que ela já foi embora, será? Já, né? O moço tá falando que ela já se foi. Ó, mais um forro ali, ó. Sendo retirado. Caiu até na cabeça do moço. Ó, tá vendo como ele tá, ó? Ele tá... É cheio de bolô. Dá pra aproveitar, sabe aonde? No galinheiro. Não é? Dá pra mim aproveitar ele no galinheiro, gente. Então, eu vou aproveitar esse material aí lá no galinheiro. Ele tá preso ali, ó. Pronto, vai dar pra mim aproveitar ele no galinheiro, moço. Vê aí. Gente, eu vou aproveitar tudo isso aqui no galinheiro, viu? Ó. Vou até pôr aqui pra tomar sol. Ó. Aqui não tem bicho não, gente. Ó, ele tá limpinho, ó. Ele não tem bicho. Ó lá, mais um sendo retirado. Vê aqui, moço. Gente, eu vou parar de gravar um pouco. Eu vou ajudar o moço aqui. Tá. Ó lá. Tudo pro galinheiro, né? Aí, gente, ó. Aí o moço depois ele vai fazer meu galinheiro. Quando ele terminar aqui, ele vai iniciar o galinheiro. Se Deus quiser. A gente vai começar a fazer o galinheiro com fé em Deus. Porque agora, gente, já nasceu mais gotinha de ouro. As gotinhas de ouro estão aí na área. Então, temos que fazer o galinheiro urgente. Porque não tá cabendo mais as nossas preciosas, né? As nossas bolinhas de ouro, né? Os bolão. Olha, tá vendo, gente? Ó. Só tá cheio de bolô, ó. Tá vendo? Mas não tem bicho não. Nem aranha tem, ó. Aí eu vou aproveitar também pro galinheiro, né? Tá vendo? Tá só com essas manchinhas, ó. Que são bolô, né? Muita gente fala bolô, a pessoa fala mofo. Tá vendo? Mas elas tão boas. Não tem nenhuma aranha, ó. Nem formiga. Não tem nada. Tá boa, boa. Aí eu vou pôr no sol, que nem eu já fiz aquela, ó. Vou colocar elas tudo no sol. Vou deixar o dia inteiro aí no sol. E se Deus quiser, a gente vai levar pro galinheiro. Com fé em Deus. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Então, ó. Não tem bicho não, ó. Tá vendo, ó? Mas o que acontece? Vem aqui, moça. O problema é em cima da lona. Ó. Você não vê nada de aranha. Tão perfeita, tá vendo? Eu acredito que ela ficou com essas manchinhas de bolô. Sabe por quê? É. Por causa da lona, né? Soa. É. Não é? É. Deve ser, né? Ó, gente. A lona. Só que o perigo é ali, em cima da lona. Aí eu vou correr daqui, porque eu tenho muito medo, ó. Jesus. Mas com fé em Deus, vai dar tudo certo. O meu amigo aqui, ele é muito corajoso. Ele falou que pega a cobra com a mão. E é isso. Agora a gente vai retirar aquele outro ali, ó. Tá vendo, gente? Por isso que não entra sujeira no material aqui, ó. Por conta da lona, que ela não permite. Aí a sujeira fica tudo lá em cima, tá vendo? Ó, pendurada a sujeira. Deixa eu ver aqui esse buraco. Ó lá, a telha lá, ó. Eu acho, se tiver algum bichinho aí em cima, ele já sai tudo correndo. Não é? Oi? Essas esteiras aqui tá limpas? Hum. Pode dar lona, né? Isso. A sujeira tá na lona. Isso mesmo, é. É? Tá na lona, é. O que cai ficou segurado na lona. Tudo na lona. Aí a bicha aqui tá no mesmo jeito que foi colocada. Aquela nem levou sujeira por baixo nem por cima. Nem por cima, é verdade. É mesmo. Aí a sujeira que tiver aí tá na lona. É mesmo, viu, moço? Agora, gente, eu... Ele vai dar uma furada ali pra tirar aquelas madeiras. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, viu? Graças a Deus. Tô feliz demais porque o moço veio. Nosso trabalho agora vai ser realizado. Graças a Deus, né? E é isso. E agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou pôr no sol. Ó. 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 O que é isso? Então é isso pessoal, coloquei tudo aqui ó, pra tomar um sol né, que tá saindo um solzinho, elas são boas gente, vai dar sim pra usar no galinheiro né, eu vou ver lá, usar lá em alguma coisa lá, ó, tá soltando. Só com pó, né, e umas manchinhas de mofo, que nem o povo fala mofo né, mas não tem nada de aranha, nada de bicho, de rato, porque muita gente falava assim, ah esse forro deve tá cheio de rato, de escorpião, aranha. Não é limpo, porque alguma sujeirinha sai em cima da ronda, porque o bato não é difícil, agora no inverno eu não digo nada não, como no inverno eu gosto de assuntar inseto né, agora se quando chegou o verão ele desaparece tudo. É verdade. Então é isso gente, tá aqui tomando sol, e daqui a pouco eu volto com vocês. Nossa amiga já soltou ali ó. Essa lona também dá pra me aproveitar ela também né, em alguma coisa aí depois, aí vou tirar ela gente, vou aproveitar ela né. Pode até servir pro galinheiro também né moço? É. Pra fazer o telhado. Né não? É. Pra não entrar nenhum pingo de água né. É. É. E é isso gente, a lona também a gente vai aproveitar se a gente quiser. É. É. Material pro galinheiro nós temos. É. 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 Tem bastante prego, né? Eita, vai descer tudo, não vai não? Quando você... Ali já soltou, né? Aí quando soltar aí vai cair tudo. O cara botou e ficou distante da parede, ele mete a gesso. Foi, tá com gesso, né? Porque a parede é de tarde, ela é assim, né? É. Mas não fica bem justozinho. Nessa daqui botou prego também. Tem prego aí, não? Tem prego. No meio é prego, né? Deve estar colado na lona. Tchau. 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 É, olha a quantidade de prego É aí Eita Ô bagunça boa, viu Gente, bagunça é aquela sem a rocha, viu Eu amo uma bagunça Quando é bagunça de obra, viu Eu gosto Olha só, gente, tudo na lona Tá vendo Muita gente falou Que esse material tá cheio de bichinho, né Você já vira aí no vídeo que já tá no canal Que não tem bicho, né, mostrei pra vocês Né, por que não entrou bicho nele, gente Por conta disso aqui, ó Porque tem a nossa lona e a nossa lona protege Tá vendo Aí agora sim, aí vai vir sujeira, né moço Porque vai tirar a lona Aí agora que papai de santo nos proteja, cuide de nós O moço aqui Falou que não tem medo, gente De cobra, né, de rato Então Aí ele falou que vai retirar Né, que eu fico preocupada, né Porque se tiver uma cobra aí Aí você vai ficar com o campinho pra guardar ela Pra você criar ela Você não vai criar as coisas Pra você criar um aquáriozinho, bota ela Botar a cobra? Tá louco, Deus me livre Você não quer ver, não? Eu tava com a família já com 10 pequinhos Eu tinha um aquário de criar peixe Essas cargas grandes, né Desses peixinhos pequenos e vermelhinhos E tinha de cobra É mesmo? É, no frio assim É, tem muita gente que cria mesmo em casa Pô, não sai dormindo lá Oxe, você tá louco Agora aqui, se você for fazer assim Vou criar, pode caçar lá no barco Esse aqui pra gente fazer Porque aqui nessa serra aqui É difícil cobra Agora logo a gente mora numa grecia Tem bastante Todo dia Lá onde meu pai mora também É cobra todo dia pra você ver lá Todo dia É umas cobras que não existiam lá pra gente E agora tá aparecendo Ela tá da capa casal É, é perigosa, né É perigosa Na hora que ela mora Se tiver um socorro na hora Já era 10 minutos A pessoa já perde a visão Já perde a visão, né É Essa daí é perigosa Você tá doido Não quero conversar com cobra nada Ela pode ser tamanho de uma unha Eu não quero Não, juro pro Deus É só correndo que não é louca E é proibido, né De matar, né É, não pode matar, não Não Se o senhor encontrar alguma aí Tem que pegar ela E levar ela ali pra mata O certo é esse mesmo Eu quero lá e coçar um canto E uma área lá E o cara tá lá, né É O cara pegou uma cobra valente Quando é aquele bicho Que andava pegando cobra Tirando Tirando o veneno de cobra Fazendo tudo Bebindo o veneno de cobra As cobras ficavam ele Não ligavam aí Cascavel ficou ele Só deu ele Só deu ele E era lá de velho que vive nessa luta Vivia nessa luta mesmo É Tem umas cobras Aí fora Que ela é mais perigosa Que é cascajá É umas cobras brancas É mesmo? É Ela tem mais perigosa Que é cascajá Ela é fininha Ela é filha desse tamanho Enorme Aquele cara que tava criando Lá Que era no Rio de Janeiro De São Paulo Umas cobras que veio de fora E morreu ele mesmo Ele quase que morreu Morreu ele Tá lá Invernado no hospital E depois quando saiu Foi pra Foi preso Foi mesmo? Foi Eu não podia Dar Essas criações Mas como ela Ela era Nem brasileira não era Tinha três Hum Né, brasileiro Aí Ninguém sabe como foi Ela se soltou Ficou na rua Hum Aí Olha que passou por aqui Gente, olha Quem acabou de passar aqui Pavão Pavão De quem será? Ele estava ali embaixo Ah, foi? Gente Ele também estava com a roda Fazendo a roda É Olha quem passou por aqui Quando ele me viu aqui O senhor conversando aí Eu gravando Ele me olhou assim Parou, me olhou e Subiu a serra ali Então, é Cobra Não quero conversa não Morro de medo Ah, marido Tem gente que fala assim Ah, você não dá pra morar na roça não Porque tem medo de cobra, gente Não Não é não? Ah, eu tenho pavor Não adianta Tenho pavor Só de falar Minha cabeça começa a doer Eu Eu tenho uma mulher lá em casa Que também deixou Pra mim Se ela vir uma cobra Hoje ela passa cinco meses Se roubando na cobra Não confessa Oxe, eu então Eu passo mal Eu fico com dor de cabeça Eu fico o dia inteiro Com dor de cabeça Ah, eu fico ruim mesmo Gente, agora aqui A coisa é séria Só Deus pra nos ajudar E o moço vai Ô moço, eu fico esperto, viu Como é que é o seu nome mesmo? É Dona Izete Dona Izete? É Pois muito bem, seu Dona Izete O senhor fica aí com bastante atenção Já dê uma batidinha aí Porque se tiver um bicho aí Ele já corre pro telhado Tem madeira por fora Tem madeira por fora? Sim Estou tudo grampeado Isso vai dar mais trabalho, né? E é isso, pessoal O moço vai desgrampear ali Tá vendo? E daqui a pouco Eu volto com vocês Esse vídeo já tá ficando enorme Será que a cobra tá aqui? Vixe, maravilha, moço Não lembrante, viu? Eu sei que ela tava no outro cômodo Ui Cuidado, viu, moço? Ai, meu Deus do céu E ele puxa, gente Com a rapidez Agora tem sujeira, não? Tem sujeira, não tem, não? Tem sujeira Se desce pra tirar o saco inteiro, não era? Pra não usar no galinheiro Não é que sai É rápido Só porque é É confiado, né? Sim Aí não fica só um buraco Só um buraco Ô, moço, cuidado aí, viu? Tem algum bicho, não? Tem algum bicho, não? É, eita Agora aqui tem uma coisa Que a senhora vai se desmirar, só Ai, meu Deus O que é? Um cupim Jura? É nada Ia acabar com a casa, não? Ia acabar com a casa? Sim É por isso que tava Quando eu vim logo morar aqui Eu coloquei bastante remédio aqui fora Que os cupim tava aqui Nas ripas Então a casa é aí dentro? Tá aqui na linha Ei Essas estradas Essas estradinhas que tem deles aí na parede Sei É tudo ele, então? Eu vim pra casa É tudo ele, sim É depois que eu vou tirar Gente, vocês viram Como o moço falou Que tem uma casa de cupim ali Tamanho de uma caixa de água É por isso que a gente matou Os bichos aqui por fora E E eu olhando aqui Ainda tem os rastros ainda Das casas do cupim Porque tá lá, gente Tá ali adentro Ele falou que tem uma casa gigante Olha a situação do pó que tá Mas isso aí é normal, né? Gente Então se eu não tirasse esse forro Ia acabar com a casa o cupim, então? Você caía A madeira todinha Eu nele com medo Daquela se quebra Quebra toda Tá vendo? Porque eu achei que ele já tinha morrido Porque eu Pode ser até que ele já tinha morrido, né? Mas É bom Não espiar É Tá vendo, pessoal? Se eu não fosse tirar esse forro Eu nunca ia saber Que a casa tava aqui dentro Debaixo do forro, ó Então a casa do cupim Debaixo do forro Tá vendo? Cuidado Porque a cobra Ela pode tá enrolada Dormindo aí na linha Era bom Se eu tá com a luva Viu, moço? Até para Eu tô lá fora Aí vai na puta ela Olha A linha Já tá das escadas Dele aqui, ó Aqui, ó Eu tô vendo aqui As linhas cheias de cupim, ó As casas, né, ó O rastro, né Que fala O rastro deles, ó Oxe, eu vou deixar ela toda assim agora Não vou forrar mais, não Pra gente sentir assim, ó Pra pessoa ver o que é que tem É Ó Tudo cheio, gente Eu tô chocada Chocada eu não tô, não, né, gente? Vou falar a verdade Ai, meu Deus, moço O que foi? Eu achei que era a cobra caindo Misericórdia, mas tá um pó Aí eu vou começar a estirar Gente, deixa eu olhar a besteirinha aqui Nossa, mentira Gente da Galiléia Olha o tamanho dessa casa de cupim Não, tô chocada agora Tá vendo? Olha o tamanho disso, gente Ele já agachou essa madeira, né? Ah, então ele já comeu essa madeira, né? Ele já agachou essa madeira Eita, que chapéuzão de cupim Olha o que a gente encontrou aqui, gente A gente tiramos o forro Olha o que encontramos Depois da retirada do forro, ó Eita, se ele tá vivo Tá vivo? Tá não Mas se nós mexendo é pior Se ele tiver vivo? Porque não tem remédio pra pôr Não, a gente tirava Isso aqui vai ter que barrer tudo Tirar essas estradas dele tudinho Se deixar aí, ela acaba com tudo Olha Olha, isso aqui é de uma estrada dele Eita, olha a situação, gente Vai ter que limpar tudo isso aqui Barrer tudo isso aqui Vamos tirar essas grades, né? Sim A madeira aqui já é pro galinheiro Serve pro galinheiro O que o senhor acha? Não é melhor deixar essa madeira E depois colocar PVC? É, se a senhora quiser deixar Quer dizer que já tá no jeito Colocar o PVC O PVC É Não é? A madeira fica, né? É, por enquanto eu vou deixar Essa madeira aí Que eu vou pensar, viu? É Eu vou pensar direitinho Se eu vou pôr PVC Aí a madeira já tá no ponto, né? Já tá no ponto A gente passa só Uma basura aqui Pra limpar Né? É E ter cuidado Pra não deixar Criar mais É Gente, eu tô chocada Vou mostrar de novo pra vocês A casa de cupim Olha isso Olha Olha o tamanho Morreu Ainda bem, gente Que tá morta Pode ser que esteja Viva lá pra dentro, né? Lá do outro lado, né? Quando nós tirar o forro Do outro lado Nós vê, né? Aí, por enquanto Vamos deixar ela aí, né? Aí vamos tirar o outro forro Pra gente ver Aí depois nós derrubar ela Gente, olha isso O tamanho do chapéu Da casa de De cupim, né? É Mas Como eu fui veneno Assim que eu cheguei Pra morar aqui Aí eu acho que eles Levou pra casa E matou os outros, né? Morreu, né? Foi Graças a Deus, né, gente? Porque você já imaginou Se tivesse vivo Depois assim, ó Copa carrapaticida Hum Eles tivessem aquelas bombas De bombear Sei Aí era bom Jogar Fazer a limpeza Jogar lá nela Todinha Dessas estradas deles, né? Sim Ele não vem mais Ele não vem, né? Não Ó, gente Será que tem outro Grandão lá pra dentro? É, lá pra dentro Vamos lá ver, né? Aqui, ó É PVC, ó Tá vendo? É Aí de boa É Então eu vou pensar direitinho Por enquanto eu vou deixar essas madeiras, né? É, deixar as madeiras aí O senhor sabe pôr o PVC? É O senhor sabe pôr o PVC? Sabe? Sim Pronto, então a gente vamos ver aí Se der a gente vai pôr o PVC aqui É Mas antes de pôr, moço A gente vai fechar aqueles buracos, né? Lá, ó Gente, ele vai fechar todos aqueles buracos lá em cima Não vou deixar nada Agora é o seguinte Todo ano Todo final de ano Pra não fazer essa chuveira que a gente fez aí Sim No PVC Aí a pessoa Essa casa aqui é boa Porque as ricas são espaçosas Não é três ricas Sim Aí o cara sobe aí pro cima da casa Abre o tampo aqui Faz a limpeza nesse quarto todinho E tira a chuveira pra fora Porque se for juntando O PVC é campeado assim também É Era o campeado na broca Aí foi juntando Fazendo peso Aí E larreia E larreia Porque é muito pó mesmo É Né? É verdade Aí a galera tá boa Então Ó o que acontece, ó Tá vendo que tem muita fiação, tá vendo? Eu acho que é melhor colocar o PVC mesmo É Então já resolvi, gente Vou pôr o PVC Vou deixar essa armação toda Da madeira aí, ó Fica toda bonita, né? É Eu vou pôr o PVC Porque Porque tem essa fiação Aí não dá, né? A pessoa tá dormindo aqui Olhando pro teto E as fiação aí aparecendo Não é? Essa cobra fica possível Não, a cobra não vai vir mais não Porque você vai fechar lá os buracos, ó Aí vai fechar tudo Aí não vai entrar mais nenhum bichinho aqui Graças a Deus Né? Eu gosto de fazer as coisas Direitinho, sabe? Pra não É Não correr risco de Vai tá fazendo direto É Porque para e pensa Você dormindo Com pouco Um rato cai em cima de você Um rato cai em cima de você Ui, deixa eu sair logo daí Gente, eu fiquei chocada Com a Com a casa do Coutinho O chapéu, gente Olha ali, ó Olha o tamanho disso É, ó, gente Tá vendo? A sujeira Mas bicho não tinha também Não encontrou Com certeza o bicho já correu, né? A gente tá mexendo Fazendo barulho, né? Aí eles correm Tá chegando no Japão Tá chegando no Japão Tá vendo? A gente começa a mexer Se tiver alguma Algum bichinho Eles vão embora Mas graças a Deus É Tiramos aí É Aí o que eu vou fazer também Sabe o que eu vou fazer, moço? Vou comprar uma tinta Vou pintar tudo Até lá em cima ali, ó Vou pintar tudo A gente vai derrubar Essa casa aí De cupim gigante Gente, eu tô chocado O negócio é grande, viu? Olha Ele fez toda a estrada Tudo quanto é da madeira Na madeira Aí ele procurar Quando a gente vai Na caixa A gente procura a estrada dele Porque ele vem do chão Da terra É Aí a gente bota remédio Olha lá A chuva tá grosso Nessa coluna Ela é grande, ó Porque não tem jeito, né? Caso assim de madeira Eles vêm É Vem aí se tá vivo Ó, a gente põe veneno Em tudo aí Eu e meu irmão, ó Ó, ele tá vivo Tá vivo, ó Ó, ele tá vivo Se tá vivo De onde ele tá vindo Se a casa lá tá morta Tá vindo do chão Ó, aqui, ó Aí a carrapaticida A senhora despeja o remédio Aqui dentro desse buraquinho Aí ela pega esse canal Aqui e vai direto Acaba com ele Então, gente, aqui, ó Aqui tá prontinho Ele tirou Né? Como vocês viram aí, ó Tá vendo como que ficou aqui, ó Aí eu resolvi Colocar É PVC aqui Então Eu vou deixar Esse material aqui Que já tá montado, né? Que é pra pôr PVC Certo? Vou fazer uma limpeza aqui Varrer tudo Limpar A nossa casa Do nosso cupinho ali, ó Gigante Ela Não tem cupinho vivo Tá tudo morto Porque quando a gente chegou aqui Com certeza tava vivo, né? Porque tinha muito cupinho espalhado Nós matou Tá com o veneno Aí eu acho que eles levou pra casa E morreu todo mundo lá dentro Mas a gente vai ter que retirar É, agora o de fora ali Vocês viram Que o moço mostrou Tá vivo Ele falou que vem debaixo da terra Aí eu vou comprar um veneno Pra nós pôr lá Aí aqui depois, ó Varrer tudo Tirar todas essas casinhas De bichinho Dos cupins, né? Que tem um monte ali Mas tá Tudo morto Graças a Deus Tá vivo aí também? Tá Eu gosto de dizer que Ele lá dentro Ele tá vivo Dentro No meio desse cupinho aí Será, moço? Tá Essa escada é aqui Vai pra lá, ó Essa escada é deles Aqui, ó Aqui, eu dou a sombra aqui, ó Pega o carro E vai pra lá, ó Tá tudo vivo isso aí, ó Eita Aqui ele tá vivo Tá vivo Tá vivo mesmo, ó Agora, se você ver Essa carrapaticida aqui Era ligeiro pra matar esses, hein? Eita, moço Como é que nós sabemos Ela pega aqui, ó Ela pega o canalzinho E vai direto no fundo da terra A gente pega um fracinho Desodorante Vou colocar aqui Uma coisinha Que ela tá babota lá dentro E fica só espremendo aqui Mata tudo A carrapaticida é bom Que onde passa assim Ela não vem mais não Não vem mais não Olha, certeza Olha que onde ele pegou A estrada aqui, ó Passou aqui, ó E tá indo por essa linha Ele tá indo pra lá Ele tá vivo Ah, então ele tá vivo No outro cômodo lá Eita, no outro cômodo Do outro lado da casa, né? É mesmo, moço Então, é mesmo, ó Essa parte de cá Não tem bicho vivo Mas do outro cômodo lá Que a casa tá indo lá Pro outro cômodo Caraca Tá vendo que ela vem do chão? Olha É mesmo Tudo cheio tem, ó Vem do chão Só mata se Matar aqui Matar eles aqui Pra depois acabar em cima Então eu vou ligar pra moço Se acabar em cima E matar aqui Ele vai direto novamente, né? Eu vou ligar ali Pra moço ali Pra ver se ela tem esse produto Pra ver se ela me entrega aqui Tá na rainha tem E essa roupa tá boa, não tá? Tá boa É lá do cômodo lá Que o senhor tirou Se o senhor quiser pular Não Não? Cuidado pra ela não quebrar ela É porque não vai limpar ali ainda, né? É Então, gente Agora ele vai entrar Nesse cômodo aqui, ó E vai soltar o forro daqui agora Esse forro aqui, ó Aí daqui a pouco Eu volto com vocês, tá, pessoal? E é isso aí É desse lado aqui, ó Nossa, sabe onde vai estar? Em cima do banheiro A casa do cupim É Essa parede aí É Essa parede aí É o banheiro Essa parede aí É essa parede que o cupim tá Em cima do banheiro Quando tirar aqui É Quando tirar aqui Sobe pra geber, né? É isso aí que começa É o duíde Então é isso, pessoal Daqui a pouco voltamos Se Deus quiser É isso aí Obrigado.